Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é Essa pessoa sente a minha falta? Vamos ver pessoal, se essa pessoa está sentindo a sua falta? Você vai mentalizar a pessoa aí e vamos descobrir se ela sente a sua falta, tá bom? Canal Enigma do Oriente Se essa pessoa sente a sua falta Lembrando a vocês, peço que siga a gente no nosso canal do Instagram Enigma do Oriente, lá no Instagram Enigma do Oriente aqui no YouTube, compartilha o vídeo, marca os seus amigos E venha fazer parte da nossa comunidade Enigma do Oriente, tá bom gente? Pessoal, quem está mandando mensagem e não foi atendido ainda, porque são muitas pessoas, tá? Mas logo logo vou responder todo mundo Fica tranquilo, tá bom? Ou tranquila, né? Esse é o canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce Vem fazer parte do canal Enigma Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você, como ela sente O que ela pensa Bom, lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Opção 3, a pedrinha azul Opção 2, a pedrinha branca Opção 1, a pedrinha marrom Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade aí, joga a sua vibração pra cá E vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você Se ela sente saudade, se ela sente a sua falta Para quem escolheu a sua falta Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha marrom Se essa pessoa sente saudade, sente a sua falta Vamos descobrir a sua falta Gente, muito, 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 muito Essa pessoa está sofrendo, se está sentindo totalmente sozinha, tá? Ela está parando para poder refletir o que ela fez na vida dela Eu vejo essa pessoa muito arrependida, desejando sim um novo ciclo na vida dela, tá? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela precisa resolver os obstáculos para poder seguir em frente Essa pessoa está muito mal, ela não se encontra bem Está com o coração partido Ela está em conflito com ela mesma Está totalmente com uma energia negativa Ela sabe que errou, tá? Ela está em total desordem, total confusão, gente Alguma coisa aconteceu na vida dela aí De repente estragou tudo Eu vejo essa pessoa necessitando de um novo início na vida dela, urgente Porque a energia está horrível Essa pessoa está sentindo muito mal Possivelmente, pode ser que essa pessoa pode estar até com um pouco de Como eu posso falar, de depressão, tá, gente? É uma energia muito negativa que essa pessoa está Ela está muito triste com o término de uma situação aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que está com ferida no coração E ela tem que superar esse momento, tá? Ela tem que superar esse desafio aí Essa pessoa, uma pessoa que eu vejo que ela está fugindo de envolvimento no momento Essa pessoa, uma pessoa que ela... Ela... Como eu posso falar? Ela vai trabalhar duro para poder sair dessa situação, gente Essa pessoa está muito mal, muito mal Mas eu vejo sim a espiritualidade ajudando ela de uma certa forma, tá? Aonde ela consegue sim buscar um equilíbrio, tá? Ela vai ter que fazer alguma escolha para poder escolher a direção que ela vai Ela vai ter duas opções Então ela vai escolher uma direção para poder seguir, tá? Aí sim, essa pessoa pode ter um triunfo glorioso Às vezes a espiritualidade está tentando resgatar essa pessoa Tentando trazer uma oportunidade para ela Aonde ela vem fazendo planejamentos para poder sair de alguma situação aí Algum término essa pessoa está dando na vida dela aí, uma relação Ela está passando por algum término que está abalando muito ela Ou ela terminou com você ou está terminando com uma outra pessoa, tá? Isso pode ter certeza que está acontecendo na vida dessa pessoa E ela vai ter um novo início Porque a espiritualidade está ajudando ela Essa pessoa está com saudade de você? Sim, tá? Ela está com saudade de você? Sim Mas ela está muito mal Está apanhando da vida, tá? Está apagando o mal que fez para alguma pessoa aí Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, tá bom? Opção 2 A pedrinha branca Se essa pessoa sente saudade, sente a sua falta Eita, como tem gente sofrendo, hein, gente? Meu Deus do céu Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Para quem escolheu aqui a opção número 2 Se essa pessoa sente a sua falta Gente Se essa pessoa está distante de você, sim Essa pessoa Ela está evitando esquecer o passado Ela pensa demais em você Sente muito a sua falta, tá, gente? Essa pessoa Ela está no momento de transição da vida dela Ela pretende reparar algum erro que ela fez, tá? Na vida de alguém Essa pessoa É uma pessoa que ela está afastada pela mente Ela te ama Ela está afastada pela mente Essa pessoa Ela está com uma energia Que ela está se sentindo arrependida Por alguma situação que ela fez aí E ela está chorando pelo leite derramado Para muitos aqui foi uma separação, tá? Para outras pessoas Ela errou de alguma outra forma E isso deixa ela com sentimento de culpa Eu vejo que ela virou as costas E simplesmente foi embora, tá bom? Ela simplesmente Precisa Renovar a vida dela Eu vejo essa pessoa hoje Sentindo que está carregando o mundo nas costas Totalmente desanimada, tá? Essa pessoa busca um equilíbrio para a vida dela Eu vejo ela muito Muito no racional, tá? Para ela poder resolver as situações dela E ela vai conseguir Por quê? Nesse momento Ela se encontra com muita força, tá? Essa pessoa é uma pessoa que Ela está com muita coragem De consertar o que ela está passando E vejo que ela vai se movimentar Vejo que ela vai ter sucesso E vai Vai agir com muita rapidez Para evoluir uma situação Que vai ser muito positiva Ou seja Ela está com saudade de você sim Aqui a energia que eu senti É que ela vai se esforçar ao máximo Para consertar as coisas entre vocês, tá? Porque sem você Essa pessoa está totalmente desorientada Tá bom, gente? Ou desorientado, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Se não combinou com a sua realidade Para você que escolher a opção número 3 aqui Se essa pessoa sente saudade Se essa pessoa sente saudade Sente a sua falta Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela pensa em você da seguinte maneira Ela pensa em você Querendo uma harmonia Essa pessoa Sente-se em sua falta Essa pessoa é uma pessoa Que ela gostaria de dar dano Uma estabilidade na sua vida E ela vai agir com sabedoria Eu vejo que essa pessoa aqui Ela não está bem com ela mesma Eu vejo que ela está passando por algum conflito Com algum tipo de sofrimento Mas essa pessoa tem muito desejo por você Eu vejo que ela está bem longe de você Está distante para a maioria das pessoas Ou vai mandar uma mensagem De longe para você Para muitas pessoas aí Essa pessoa vai trazer uma transformação Para a sua vida Porque tem saudade Aqui ela quer um novo ciclo Ela quer uma nova oportunidade Uma nova situação na sua vida Porque essa pessoa entende Que esse amor de vocês Merece um renascimento E eu vejo que ela vai sim Renovar as coisas Aqui existe muito desejo Da parte dessa pessoa Em relação a você Muita atração Essa pessoa Eu vejo Que essa pessoa Quer um recomeço com você E ela vai trabalhar duro Para poder dar o melhor para você Tem muito amor aqui Essa pessoa Vai voltar mais atencioso Ou atenciosa Vai trazer uma grande mudança E vai vivenciar esse amor gostoso Que ela sente por você Porque aqui nessa opção Tem amor, tá gente? Se a pessoa sente sua falta Sente saudade, sim Pensa demais em você Gostaria de estar vivenciando Esse momento com você, tá? Olha Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarração amorosa, tá bom? Segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente Tem um estilo de consulta Aqui no canal Para quem não pode pagar Uma consulta inteira Eu estou cobrando Um valor simbólico Aonde a pessoa Vai ser respondida Via uma gravação De WhatsApp Tá bom? Não tem necessidade De marcar horário Para esse tipo De consulta É uma gravação Que eu vou enviar Só para as pessoas Que forem fazer Consulta gravada Na promoção Que está aí Tá bom, gente? Valor simbólico Cinco perguntinhas Gratidão Até mais Tchau